A Receita Estadual fez hoje mais uma blitz para fiscalizar donos de veículos que não pagaram IPVA. A ação foi em uma das principais avenidas de Londrina. A fiscalização foi na Avenida 10 de dezembro. A blitz do IPVA é uma ação conjunta da Receita Estadual e da Polícia Militar. E olha que não demorou muito para que uma fila de automóveis com imposto atrasado se formasse. Em uma hora, dos 178 veículos consultados no sistema da Receita, 4 estavam com imposto atrasado. Atualmente, a inadimplência dos contribuintes com o Estado já soma 52 milhões de reais apenas com o IPVA. 32 milhões de reais correspondem a este ano, o ano em que o imposto sofreu um reajuste de 40%. Historicamente, o IPVA, a partir de setembro, outubro, as pessoas começam a regularizar. Porque começam a receber as cartinhas para pagar o licenciamento do veículo. Então, a partir de outubro, novembro, a tendência é diminuir essa inadimplência. Porque o veículo sem licenciamento é um veículo irregular. Esta é a terceira blitz realizada nos últimos 30 dias. Nada a semana passada, dos 2.505 veículos irregulares, apenas 5 estavam com o imposto referente ao período entre 2010 e 2014 atrasado. Segundo uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, estes motoristas podem parcelar a dívida até o dia 30 deste mês. Quem quiser pagar o seu IPVA dos exercícios de 2010 a 2014, existe uma redução na multa de 75% e 60% nos juros. E se ele quiser fazer o parcelamento, também existe uma redução de 50% na multa e 40% nos juros. Então, é uma oportunidade para aquelas pessoas que não puderem pagar à vista, mas também poder fazer o parcelamento, que pode ser feito diretamente na própria internet. Já os que estão com o IPVA de 2015 atrasado, se pegos na blitz, serão multados em 10% do valor do imposto. E aí o pagamento precisa ser feito à vista. Quem não paga o IPVA não consegue, por exemplo, transferir o veículo.